O Raca Pega no rio, cabra Pega no rio, cabra Olha aí, olha aí, olha aí Nem pra frente, nem pra trás, olha aí O Raca, bota nessa roca, cabra Bota nessa cachorra Família Amorim Sei que acaba caceteiro E veio lá de Bimirim Mas a vida é desse jeito E nós não pode parar Vier aqui pra de vão Pra correr boi e farrar É desse jeito agora Eu chego perto da fonte Que tá boa a brincadeira E a mata é despedida Nuvem branca já correu Mas o risco deu corrida Dessa vez ela foi embora E diga aos amigos agora Que não foi a despedida Vier! Vamos! Vier! Tinho... Sei que o risco é testada É brava e é assombrada Nuvem branca é corredeira E só anda Espantada Eu falo e sinto emoção Sei que é difícil o risco Correr com a perna as mãos Mas os vaqueiros que vêm Aqui pra te vão brincar Eu vou dizer isso a voz Não tenha raiva dos bois Quem correr e não pegar Quem correr e não pegar Não fique com raiva de mim Porque eu sou o vigia E sou o Renata Murim Sei que esse Beto é torcedor Das nuvens de nós aqui Porque Renata é o vigia E a gente vai querer As nuvidas tão ligeiras Brincando dentro da rama Eu vou ter que divulgar Ele tá pra vigiar E não atrapalhar vai querendo Aqui as nuvidas tão ligeiras Isso é um prazer pra mim Eu estou com meus amigos E aqui não tem tempo ruim E recebemos a turma Que veio lá de Bimirim Bimirim é terra boa E o Pernambuco tem razão Zelando a boiada brava Da farela e da razão E eu sou o Divão Amorim E a terra de Bimirim Lugar da irrigação Sei que Divão Amorim Pode bater no seu peito Quem tem um gado bravo Corre deixando os raqueiros As nuvens são assombradas E é ruim de ser pegada Nesse torrão brasileiro Mas disso eu tenho certeza Que um dia eu vou pegar Vou brincar do mesmo jeito E os vaqueiros eu vou abraçar Que isso é um gado de posta E no dia que eu for pra corda Eu boto outra no lugar E no dia que eu quero pegar E churrisco e nuvem branca Eu vou pagar posta na hora Sei que não tem cara feia E tem gado bravo correndo Com sangue quente na veia Valeu, valeu, valeu É rata, é rata O visto nuvem branca Onde mais uma vez Venceu aí uma batalha A raqueira me vinha preparada Pra correr E eles disseram a mim Que não vinha pra pegar o gado não Vinha pra brincar Mas eu Que o importante do raqueiro Não é vir Na intenção de pegar Eu vim pra brincar Se pegar Tá bom E se fosse embora Também tá bom Aqui veio a amiga Adriana Lá de Mirinha Luciano Flávio Flávio Maraqueira Esses dois aqui Esses dois correram a nuvem branca Hoje Foi se embora E esse aqui Mais uma amiga Adriana Correu A churrisco e foi se embora Os vaqueiros que correram A churrisco foram os dois de azul E esse aqui E esse aqui Correu a nuvem branca E tem meu amigo Romário Rapaz Que vem tirar o gosto aqui Se ela passar De umas corridas Que ela tem marcada aí Ela tem mais duas corridas marcadas Dia doze Corre com meu amigo Cicinho do gado Lá da terra do Riacho do Caruá Pra ali E se ela passar Aí vem o meu amigo Romário Dia 20 Lá de Camalaú Na Paraíba Aí Romário Se pegar Não vai fazer a festa E se você pegar E se você pegar Pode ter certeza Não vai fazer o outro lugar Porque essa brincadeira aqui Não pode parar não A gente é um mole de amigo Que graças a Deus Eu tenho um mole de gadinho aí Um gadinho rei pé duro Feio Mas é só de corrida E se for na região E eu já botei no meio de nuvem branca No meio de nuvem branca O chuvinho já tem a Pernambucana Que em homenagem ao nosso Pernambuco Porque eu amo o meu Pernambuco Véio Pra mim todos os estados é bom Mas o que eu tenho que amar É a minha terra natal É o meu besta Que é o Pernambuco Dourinho Aí em homenagem ao nosso Pernambuco Eu botou o nome da bezerra pernambucana Valeu rapaziada Como é que não vai se carrega aí Pernambucana A bezerra pernambucana Tem vontade de ir se embora Já tem vaqueiro pedindo E quer lhe correr agora Pois escutou assim Não tenha raiva de mim No dia que ela for se embora Vamos Valeu rapaziada É isso aí Isso aqui é uma brincadeira Daniel tá em São Paulo E canta pra ele Que é lá de Bimirim Pernambuco é seu setor Que isso ninguém reclama E ele para a vaqueirama A corrida patrocinou Vamos Ô Daniel Eu lhe digo Aqui pra tu escutar Lá na terra paulistana Se ouvir não vai chorar E quando vim pra o Pernambuco Vem a boiada espantar Vamo Valeu valeu Alô Alô Tchau, galera.